Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aí Vídeozinho aí da moto do Miguel e a gente vai revelar a cilindrada, o projeto, o que que tá sendo feito Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente lança aí Certo rapaziada? E a gente tá pra bater aí os 400 mil inscritos, então só tenho que agradecer a todos os meus inscritos aí E bora pro vídeo aí O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Brunitec rapaziada Pra quem não sabe a Brunitec patrocinou nós nessa ferramenta aqui, dá uma olhada Essa ferramenta aqui é uma ferramenta em diamante, certo? A gente tem essa máquina aqui, esse brunidor aqui com a ferramenta em diamante patrocinada pela Brunitec Certo rapaziada? E a gente tem aquela outra máquina ali Essa daqui é no abrasivo, essa pode ver que é uma pedra em abrasivo E essa outra aqui é uma ferramenta em diamante Já sai o acabamento padrão Honda, o negócio é top diferenciado, certo? Olha lá, olha aqui rapaziada, as réguas de diamante, o acabamento aqui não vai dar pra vocês verem aqui agora Mas o acabamento aqui é filé E a gente vai fazer agora o da moto do Miguel, vai ser feito ali na régua diamantada, né Cauê? É Então É merece, né? Então pra quem quiser adquirir, vai tá aqui embaixo Tem o... O link, o contato aí Do vendedor lá Do vendedor, então Eu negocia direto com ele Isso, só entrar lá rapaziada, aí vocês vão tá fazendo um bom negócio É bom, né? O negócio, Cauê É, a qualidade é top, né? É bom demais A qualidade é top de verdade Então, rapaziada, vamos pro vídeo aqui E revelar a cilindrada da moto do Miguel, né Cauê? É, ninguém acertou o negócio Mas hoje foi dar uma camiseta Mas isso aqui no segundo vídeo, o nego acertou Mas isso aqui já tinha acabado a proposta, né? Se alguém acertou antes do próximo Se acertou antes da prova Antes do De a gente soltar o segundo vídeo É, tira um print e manda aí Que eu mando a camiseta pro cara Com a data certinha que foi feito Né? Vamos mostrar aqui agora Ué, o que que tá acontecendo aí? O que? O que tá acontecendo aí? Oxe Eita Se fosse as daí Rapaz, eu preciso conseguir Ô louco, rapaziada Quanto que é? Só de caracar? Você tem quanto? Carcaça tem 106 106? Você tem carcaça? Não, mano, não é daqui não, rapaziada Tem 40 quilos Se não eu colocar isso aqui na mão dele Vai sair voando Vai sair voando, rapaziada Ó Isso daqui já é a carcaça de 2000 Tá aí a carcaça dele A gente refez todo o trampo, rapaziada Encheu tudo aqui, ó Encheu tudo Encheu Pra ter mais área de contato pra junta Isso Como vai colocar a parte de cima de estrada? E a parte de cima de estrada O desenho dela é assim, ó É É diferente Dá pra fazer duas opções Ou faz só uma flange Faz uma flange Abre É, no caso assim No caso assim Faz uma flange dessa É, ou dessa aqui Não, mas tem que ser uma flange grossa Tampada Tem que ser uma flange tampada Tem que ser uma flange diferente Ou faz uma flange simples E só coloca aqui Coloca, a maioria da gente faz Porém aqui, ó Aqui Aqui nessa parte aqui, ó Nessa parte aqui Ficaria fininha assim, ó Ficaria fininha assim, ó Ficaria mais fina aqui Porque aqui a gente encheu de solda Viu, rapaziada, ó Encheu Pra poder ter bastante área de contato A gente encheu a área aqui A gente tampou Todas as furações dos prisioneiros E estampou Refez tudo de novo É Ah não, não fez o rosto aqui ainda Fez a rosto? Não, ainda não Vai fazer a rosto de novo É, mas isso tá feito o furo A gente refez Fez a lubrificação já interna Certo, a lubrificação interna tá feita E olha aqui, ó Olha quanto que tem aqui, ó Contém de abertura de carcaça 77,5 praticamente aí, né? É impossível abrir essa medida aqui Sem estourar os prisioneiros Sem estourar os prisioneiros Ó, os prisioneiros nós aqui, ó É Olha lá, rapaz Entendeu? Então aqui, ó Imagina 77 Os prisioneiros iam estar aqui, ó Pra fora já Isso Só que a gente não deslocou o prisioneiro A gente só manteve a mesma furação Não, a gente tá longe Você dá uma afastada nela? É, tá vendo aqui, ó Aqui dá pra ver melhor Aqui eu oblonguei ela E no cabeçote Você vai ter que fazer o oblongue também Não, o prisioneiro vai ficar assim, ó Ah, entendi O prisioneiro vai subir E meio desguei É, só pra não ter perigo de porção aí embaixo, entendeu? Entendi Tipo de ficar muito fraco aqui embaixo Então vai ficar assim, ó É Eu vou oblongar aqui no cilindro E no cabeçote Uhum Então a gente consegue montar até 74mm aqui É, dá pra montar até 74mm Dá pra montar até 73,5mm Dá pra montar Então 73,5mm Só que não vai ser essa cilindrada da moto, rapaziada Essa cilindrada ali A gente tá montando já com folga Já pra depois não ter que refazer É, pra depois não ter que fazer de novo o trampo Quando for montar um negócio maior Mas é que o negócio não tem muito segredo, rapaziada É um negócio em básico O motorzinho Cadê o pistão dele? Tá aqui fácil pra mostrar? Tá Vai querer mostrar já o projeto Já mostrar já o Não desceu pra cá ainda Não desceu pra cá ainda? Não, só desceu Tem que pegar lá o pistão pra mostrar Ó, não, mas é, mostra aqui ó A gente vai ter que adaptar Tá, vamos andar pra cá Depois nós revelar a cilindrada depois Depois nós fazemos o cilindro Como a gente vai andar com o virabrequim de CRF Isso, vai ser virabrequim de CRF Vai ser virabrequim de CRF também? É, vai ser virabrequim de CRF É, melhor né? O R ele anda baixo Aí a gente já cortou Ah, o virabrequim aí é o da... Você já mostrou pra galera? Não, o cilindro eu ia usar o da... Eu ia usar o da CRF Mas não vai Pra não ter que usar flange nele Uhum Porém, nós vai ter que colocar uma flange Então é mais fácil Nós pegamos de estrada Aí eu já cortei já um cilindro vareta Cortou um cilindro vareta, viu rapaziada? E abri o centro dele aqui Até ficar na mesma medida da camisa Da camisa original ali Vai entrar prensado aqui, ó Vai entrar prensado pra gente poder soldar Então você vai colocar aí, ó Isso Vai colocar aqui, colocou Agora Aí vai colocar os guias Pra travar na posição certa Pra poder segurar ele na posição certa Aí eu vou só soldar aqui, ó Aí acontece, vai ser um cilindro OHC Com a fixação dele Pra vareta Aí vai ficar assim, ó Certo Isso Então tem essas duas opções, rapaziada De fazer soldado Ou fazer uma flange Só uma flange Só uma flange Faz a flange com o desenho de baixo da vareta E em cima com o desenho da estrada Dá pra fazer essa opção Aí vai de cada preparador aí De cada adaptação, né? A gente vai colocar na fresa ali agora E vai fazer um bilongo aqui, ó Isso Pra poder encaixar o parafuso Isso Como que vai ficar aqui, ó É A gente vai manter o aperto aí do vareta Normalzinho, né? É Isso Como vai ter aqui, ó Não vai ter como colocar os parafusos, né? Isso Então a gente vai bilongar Vai dar uma escariada aqui, ó Na fresa Vai frezar ele aqui Pra poder encaixar a chave e o parafuso Isso O que você vai fazer assim É inteiro aqui Pra vir dois prisioneirão já pegando o cabeçote Tem espaço? A área no cabeçote? O cabeçote não vai pegar Não dá pra pegar, né? Não vai pegar Mas aqui eu encho ele aqui, ó Uhum Pra poder apertar o do cabeçote Ou a gente faz uma rosca aqui Pra colocar só um preso Também É A gente vê o que que nós faz Vou só frezar ele aqui, ó Eu deixei a fresa aqui Já vou frezar ele aqui Certo E soldar aqui Soldar a flange Certo Soldar a flange Beleza Então, rapaziada A gente já vai pegar o pistão ali Já vou mostrar pra vocês Revelar o pistão Vai ser parte Vai ser vira-breakim de CRF E eu vou trazer o pistão Enquanto o Cauê vai fazer esses trampos aqui Depois que estiver pronto, soldado Eu trago Eu mostro aqui Eu paro pra vocês virem Senão vai ficar um vídeo muito grande Se eu mostrar o passo a passo de tudo aí É Quando eu vou frezando aqui Aí você mostra o pistão Isso Eu vou mostrar o pistão e a camisa Então, já já eu volto aí, rapaziada Aê, rapa O Cauê já soldou aqui o cilindro do Miguel, ó Já soldou tudo, Cauê? Só dando acabamentinho aí Só dando acabamento agora Ó, rapaziada, ó Soldou, se encheu tudo, ó Olha como que tá ficando o trampo aí, ó Olha lá, ó É, né, né, Cauê? Fica top Aí, rapaziada, aqui é trampinho de qualidade Aqui nós não temos preguiça não Que a gente solda Que a gente solda Freza e solda de novo Se eu preciso E depois o próximo passo É fazer o encamisamento Rapaziada, a gente vai tirar aqui E... Cadê o pistão pra eu mostrar pra galera, Cauê? Mas eu te dei o pistão que é dia Os dois pistão Dei sim, rapaz Ô, o cara do seu amigo pistão A galera tá doida pra ver o pistão aqui, Cauê? Tem que mostrar o pistão pra galera, meu Com ele vai embora, mano Ah, se ele vai embora E os dois pistão aí, ó Então vamos revelar a cilindrada pra galera aí já Tem calculadora pra calcular já pra galera ver? Hã? Tem Eita, pega Poxa, eu pego errado Ah, esse daí mesmo Pistão, rapaziada CRF 3mm Ai, que pistão bonito, cara Fica em pesinha O que tem esse bigode aqui, ó? Ó Ave Maria Ó Pistão CRF 3mm O tamanho dele 68,5 Certo, rapaziada? Então 66,6,6,8,5 Ninguém acertou a cilindrada, não Faz o carro com ele aí, pra não ver a cilindrada Pera aí, deixa eu mostrar Uma novidade aqui, pessoal Uma novidade aí Que já vai na moda do Miguel também, uma dessa Na moda do Miguel, a gente colocou na moda do Mike Na moda do Mike Na moda do Miguel também Aí, ó Centrífuga A bomba centrífuga Isso, aquele rotor, rapaziada É só colocar, já tem o arroz que é lá, ó Chave 24 30 30 Eu acho que é 30 Chave 30 Sem dor de cabeça, sem nada É em aço Chega de ficar batendo pra fuzinho Não precisa bater pra fuzinho Não precisa tirar pra trocar a embreagem também Tem esse detalhe também Dá pra trocar a embreagem sem mexer na bomba centrífuga Isso, então a gente Vai ter no mercado livre pra 150 E pra todas as motos É 2 mil Estrada 99 E tem pra 150 também 150 e 160 Que é a mesma Então, rapaziada, ó Link aqui embaixo Vocês vai lá e compra Que o preço é bom Barato A dor de cabeça É É compensa É um negócio O resto da vida Vocês vai ter E aqui tá o pistãozinho Agora o Cale vai fazer o cálculo de cilindrado Deixa o pistão aqui, ó Vai fazer o encamisamento ainda Vai terminar esse acabamento aqui Faz o cálculo aí, Cauê Agora eu vou fazer o cálculo pra vocês verem aqui, rapaziada, ó Vai, mano 68 e meio O que são? 66 Isso, olha lá, rapaziada Cilindrado aqui na moto, ó 243.2 Infelizmente Ninguém acertou, né, Cauê? Então é isso aí, rapaziada Esse daqui é o motor do Miguel A gente revelou a cilindrada agora Parte de cima de estrada O cabeçote ali vai ser o cabeçote ali Válvulas originais Não vai modificar a válvula Vai ser válvula original que vai de estrada É, válvula original de estrada É o cabeçote de estrada original O cilindro aqui Feito esse trampo aqui Vira-brequim de CRF230 Pistão 68 e meio E é isso aí, Cauê É isso aí Aí já o vira-brequim tá pra chegar É, o vira-brequim vai chegar já Vai chegar prontinho Vai chegar e a gente vai deixar tudo pronto Então, no próximo vídeo a gente já vai montar o motor Já vai fazer tudo isso daqui pronto Esse resultado, tudo acabado Tudo pronto Pistão pronto Já feito caba Já feito altura Feito camisamento Que vai usar uma camisa de XT aí Uma camisa mais grossa Dá pra pôr até 70 milímetros, rapaziada Mostra aqui a camisa Camisa de Agrale Camisa de Agrale Na verdade Se a gente vai usar, né Ela é 76? É 74 74? Qual que é a parte de XT que é maior? Dá uma corda ali Ó Ou essa é uma de XT Vai usar uma ou tem duas camisas aqui Então, rapaziada, esse daqui é o projeto, né Motinha de 243 cilindada Gasolina É mais curta, né É, entendi Então, rapaziada, é esse daí 66 de curso Vida-brequim de CRF 68,5 de pistão É uma moto pra andar na gasolina Pra ele andar dia a dia aí Pra ele dar os rolê dele Gravar os vídeos dele Sem dor de cabeça Sem muita adaptação aí Beleza, rapaziada? Então, no próximo vídeo Já vai vir com a montagem do motor já É nóis Tchau, obrigado Até o próximo vídeo